Queridos amigos, vendo as vossas necessidades e ficando imensamente felizes em vê-los com a disposição de ajudar-vos mutuamente, sabemos e confiamos que isso levar-vos a situações que não dependerão mais de dificuldades financeiras, alimentação, saúde, moradia, absolutamente de nada. Acreditamos que todos vos são seres maravilhosos e queremos que saibam disso e que contem sempre conosco. Não queremos vê-los aflitos e muito menos a passar por dificuldades, mas queremos ver que sois capazes de superá-las, dando as mãos e confiando que tudo ficará bem. Vivam o presente e não se preocupem com o dia de amanhã, porque na realidade não existe amanhã, hoje é a vossa realidade e deves desde já colocar isso no vosso consciente. Nós somos a Federação Galáctica da Luz e representamos o poder de Deus a fazer as mudanças necessárias que vos possibilitarão uma vida abundante em todos os sentidos, onde as vossas necessidades serão preenchidas e podereis gozar de uma vida plena de felicidade, onde o amor irá imundar cada parte do vosso planeta, assim como os vossos corações. Amamos todos vós. M. Como bem sabes, nada acontece sem uma razão, e não nos fizemos presentes ontem porque fomos avisados que havia pessoas na redondeza, que foram acordadas e levadas até o lugar onde o nosso amigo se encontrava. Essas pessoas foram levadas num estado de sonambulismo e ficariam lá até a nossa chegada. Essas pessoas ainda estavam em condições que, se a nossa aproximação ocorresse, poderia haver um pequeno colapso dos seus corpos. Por isso não tivemos a autorização de nos manifestar. Pedimos desculpas a ti, ao Gabriel e principalmente ao nosso amigo. Pedimos desculpas também aos leitores que esperavam por esse momento de comunicação direta com o Gabriel e o nosso amigo, até porque ainda não sabiam da iminência desse acontecimento e foram tomados de surpresa, ficando ansiosos com tal acontecimento que desejávamos muito. Mas como sabes, para não pôr em risco as pessoas, preferimos abortar. As pessoas que foram levadas para esse local em estado de sonambulismo foram levadas por seres que conheceis como grais, por meio de hipnose. Podemos falar que eles estão bem, e não correram risco de perda de vida física. Essas pessoas têm uma certa ligação com os grais, e mesmo assim, respeitamos e honramos cada um. Como podes ver querida colaboradora, estamos presentes e nunca fazemos nada que possa prejudicar qualquer um de vós. Diz ao nosso amigo que não desacredite, até porque ele pode achar que não seria possível outra pessoa no local a não ser ele mesmo, devido à dificuldade de chegar neste local sem um transporte, a altas horas da noite, sem correr riscos, mas afirmamos que os que pertencem às trevas têm as suas artimanhas e sempre dão um jeitinho de tentar mular o que poderia ser uma maravilhosa experiência para vós. Podem até interrogar-se sobre o porquê de não interferirmos nestes momentos de intervenção dos que pertencem às trevas. Pois respondemos, porque trabalhamos sob orientações superiores e se não temos a autorização de interferir, é por um motivo maior ainda. Somos a vossa família e queremos que confiem em nós, que amamos cada um de vós a ponto de ter de suportar uma raiva vossa contra nós, para proteger-vos em todos os sentidos. Sabemos que nada no universo é injusto e que tudo tem o apoio do Criador que tudo coordena. Queremos que estejam em paz e confiantes que esse momento chegará e poderão provar que nós sempre estivemos convosco. Luz em todos os vossos corações. Nós somos a vossa família das estrelas. Somos a Federação Galáctica da Luz. Olá queridos irmãos deste planeta tão belo. Novamente nos comunicamos através deste canal, pelo qual temos muito apreço e carinho, assim como todos nossos irmãos da Terra. Recentemente informamos que um nosso querido canal entraria em contato com uma das nossas naves e ser-lhe-ia explicado, detalhadamente, mais planos para que o mesmo nos ajudasse. Como sabemos que todos aqueles que ouvem estas mensagens são pessoas que querem ascender ou se esforçam para isso, são nossos irmãos amados, compreendemos que, desta forma, se gerou muita curiosidade a respeito do referido contacto. Informamos que o contacto foi organizado e todos seguimos as diretrizes para que o mesmo ocorresse. Em virtude de um ataque velado por parte das trevas, fomos forçados a abortar as nossas intenções de realizar o mesmo. O nosso canal não percebeu, mas havia sim quem pudesse sofrer danos, e esta pessoa estava próxima observando as atividades do canal. Pedimos em função disso que orem e vigiem. Este conselho é antigo e sempre ajuda. Não queremos dizer com isso que faltou oração ou empenho por parte do nosso amigo, mas sabemos que algo que não deveria ocorrer, ocorreu e frustrou os nossos planos. Esperamos para breve um novo contato, mas não sabemos ainda como poderá ou quando poderá ser feito. De qualquer forma, sabeis que um contacto em massa deve ocorrer e que mais cedo ou mais tarde estaremos em contato direto com todos os amados amigos da Terra. Somos a vossa família da luz, somos a Federação Galáctica. Somos a vossa família da Terra.